Programa TV CDL Garanhas está de volta aqui na InfoTV Web. Estamos falando sobre reforma trabalhista, essa reforma que foi sancionada há poucas horas pelo presidente da República, Michel Temer. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Diógenes Nascimento, que é consultor em marketing, e o professor Joaquim Rafael Soares, que é professor universitário de direito empresarial. A gente conversava nos dois primeiros blocos sobre essa questão da reforma e eu queria também levantar uma questão, Diógenes, professor Joaquim, com relação ao, quando a gente olha pelo âmbito empresarial, pelo lado do empresariado, apesar de que comentamos que eram dois lados da mesma moeda, de repente um lado só, a gente começou falando sobre isso, mas a gente olhar somente pelo lado do empresário. Essa reforma, ela pode ser vista como um ponto positivo, pode ajudar um empresário? Eu acredito que pode, em grande parte pode. Houve melhorias e flexibilidades que você pode ter agora, por exemplo, tem tipos de mercado que, segundo o TC Quarto, ele quase não tem movimento, ele pode regular com menos funcionamento de alguns funcionários e aumentar no horário de grande pico. Ele pode contratar em períodos específicos. Há uma flexibilidade também na questão de horário de almoço. Existem outras flexibilidades e que foram extremamente positivas. Só que há de ter a necessidade de ter um mínimo de hombridade, de cuidado na forma como esses avanços foram utilizados. Principalmente no trabalho home office, que já é algo que já é utilizado por algumas empresas. Eu fui analista de suporte e qualidade na GVT Senior, e lá já tinham alguns funcionários que eram home office. Hoje, tem condições agora de você ter setores específicos trabalhando em home office. Pode ajudar isso, no caso que a gente estava conversando, das GVT, e elas podem, em vez de estar na empresa, elas podem estar fazendo home office, e isso se a função delas for a parte administrativa. Agora há essa flexibilidade, mesmo assim não justificando as modificações que eu vejo. É, porque é como a gente estava falando também, a questão mudou a relação do trabalho. E precisa haver uma, vamos dizer assim, uma adaptação, uma reeducação, e uma adaptação da lei, inclusive da parte legal, que aí a gente sabe que existe sempre um atraso, a legislação corre atrás dos avanços, os avanços acontecem, o mercado é muito, as leis de mercado, e o mercado, o próprio mercado de trabalho, é muito dinâmico, e o processo legislativo, como a gente está vendo, presenciando, é um processo extremamente demorado, negociado, traumático. E aí nós temos uma modificação da relação de trabalho, e que vai implicar, de alguma forma, em direitos trabalhistas. Então, hoje o que está acontecendo muito, e inclusive eu tenho um dos meus vínculos trabalhistas, durante as férias, ele tira do ar o e-mail institucional. Veja, porque eu vou continuar, se aquele e-mail por acaso continuar funcionando, implica que eu vou estar, não vou estar desligado durante as minhas férias. Então, são adaptações que isso nunca foi pensado. Eu vou pensar naquela história do assédio eletrônico. Você não descansa porque você está em casa, você está com um vínculo trabalhista, sendo cobrado remotamente. São novidades, mas novidades para o trabalhador, novidades também para o empresário. Então, o empresário está entrando nesse novo contexto, nesse novo contexto, e estamos entrando, todos entrando, os empresários, os funcionários, todo mundo entrando, num clima muito de ainda experiência, experimentação. Porque tem uma tendência a achar que se eu estou no meu smartphone, eu não estou trabalhando. E muito pelo contrário, a gente está trabalhando, está raciocinando, a gente está puxando muito pela nossa força de trabalho. Então, a gente passa por aquela coisa, e aí que eu acho importante o CDL, nessa hora, os órgãos que cuidam disso, dessa questão da educação. Educação no sentido amplo, não no sentido mais estrito, mas no sentido amplo. Essa educação, essa readaptação aos novos tempos. É uma oportunidade que nós tínhamos para ter discutido nessa reforma, e não foi discutida, porque ela foi embaçada, ela foi prejudicada por essa descrição ideológica, política, esse contexto todo que nós tivemos. Então, esse é um ponto muito importante. Não sei se o Diógenes concorda, mas eu acho que, inclusive, como função dos órgãos, inclusive o CDL, de tentar fazer essas novas adaptações. E orientar, né? E para melhorar, isso é que é importante. A gente tem que melhorar o contexto empresarial e funcional. Porque, na verdade, toda modificação legal tem um impacto, e esse trauma gera novas formas de negócios, novas modalidades de negócio. Exemplo, meu pai ainda hoje não concebe alguém que trabalha em casa. Diz que não é trabalho. Aí, quando alguém faz assim, quando eu estou em Garanhuns, que eu estou em casa, um dia todo de relatório, planilha, até dizer chega, aí faz assim, estou muito cansado, estou com outra cabeça. Mas tu está sentado, descansando. Normal. Essa cultura vai se modificando ainda, até se tornar extremamente natural. E agora, com essa lei, modificam-se algumas coisas também. Eu posso trabalhar durante algum período. E isso pode ser encarado como, agora, algo legislado. Para a área do design, por exemplo, essa lei trouxe diversos benefícios, assim como a terceirização. A área da publicidade e comunicação foi extremamente positiva. Mas para outras áreas, não. Então, sempre tem relações que devem ser estudadas. Relações que são... Devem ser muito analisadas antes de ser implantadas. E que a gente vai repetir isso diversas vezes, eu acho. Que não foi feito. Esse impacto é muito grande. Até para o empresário. É positivo? É. Mas para ele se adaptar vai ser complicado. Isso pode trazer consigo alguns comportamentos que são impulsivos. Não, agora eu posso fazer isso. Agora pode ser assim e tal. E não há adaptação. Aí a nossa função, eu como parte do CDL e outros órgãos de outros lugares, de orientar o empresário a esse processo que também é de adaptação e que leva um tempo até essa modificação ser implantada. Entendi. A gente pode dizer que poderão acontecer impactos positivos com essa reforma? Quais são os impactos positivos que podem acontecer com isso? Quando eu digo impactos, porque assim, não é somente um ponto positivo, uma questão específica, mas assim, a reação para isso mesmo, assim, o impacto. O que é que isso pode acontecer posteriormente em positivo com essa reforma trabalhista? Bom, eu só... é rapidinho. A coisa mais positiva que eu vejo dessa reforma toda, independente de supressão de direitos ou de, por outro lado, flexibilização, usando muito essa palavra, né? Flexibilização dos encargos do empresário e, enfim, a possibilidade de nós, independente disso, essa reforma tem um ponto positivo, tem um lado positivo que é a fomentação da discussão. porque o país, apesar do movimento sindical, apesar de todo o desenvolvimento da relação do trabalho durante esses anos todos, o país é uma república muito nova, uma democracia muito nova, muito imatura, apesar da gente, né, sempre estar reforçando as instituições, reforçando que o país é forte, mas nós temos uma imaturidade muito séria e nós não tivemos discussões nesse nível. Então, eu acho que o fomento dessa discussão é uma coisa positiva, que não tem nada acabado, não tem nada definitivo. Eu acho que essa reforma não tem, não foi uma reforma nas bases, na filosofia, dentro... não, não foi. Ela é uma tentativa e que vai fomentar essa discussão. Daqui pra frente vai se discutir. Porque o país tem o seguinte, é o quê? É movimento de pressão, é o que a gente viu depois que o governo militar, né, quando o governo militar não tinha nada, né, a questão de direitos era suprimida. Mas depois que acabou, depois da redemocratização, nós vimos, de um lado, pressão, né, do ponto de vista trabalhista, e diversas aberturas no sentido de ceder à pressão. Então, sempre, sempre, nesse movimento de pressão e sessão, né, e agora a gente tem a possibilidade de discutir isso, né, agora a não ser até que ponto essa instabilidade política vai contaminar essa discussão. Agora, é... pra mim, né, no meu entender, é o único ponto positivo foi essa discussão, né? Assim, há... numa forma mais empresarial, a reforma traz possibilidades de aumento de empregos. Por quê? Porque há... Eu acredito que vai ser um aumento muito mais dos trabalhos intermitentes do que contratações efetivas. Acredito muito mais nisso. Porque é algo que já é praticado e agora pode ser muito mais explorado. É... Existem... Algumas outras vantagens, mas na relação... Na relação empregado-patrão. O que... Não é muito claro. A gente não tem como mensurar. Pra mim, além dessa fomentação da discussão, a abertura de empregos, claro. A gente só não tem noção do quanto isso pode ser grande, o quanto isso pode impactar na economia. Eu acredito que viabiliza. Mas ela não surge como um grande salvador da nossa economia. Ela surge como válvula de escape pra N pessoas. Ah, não tenho como contratar você... A semana toda, até porque eu não tenho necessidade de você a semana toda, posso contratar você por X período. Isso gera renda. Por mais que seja mínima, mas é uma renda. Eu tenho gerado renda, eu gero novas relações e possibilidades. Você que está nos acompanhando, por favor, também curta a nossa página no Facebook. Participe conosco. Uma de suas sugestões é o facebook.com.br.info.tvweb. Interaja conosco também. Muito obrigado pela sua audiência desde já aqui no nosso programa TV CDL Garanhuns. A gente vai pra mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o quarto e último bloco do TV CDL Garanhuns de hoje. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.